A nossa equipe de reportagem essa semana esteve na rua 10 metros ou Travessa dos Parecis, como é conhecido no bairro São Cristóvão, que liga o bairro São Cristóvão ao bairro Boa Esperança. Os moradores reclamaram e questionaram a respeito de um bueiro que acabou desmoronando, caindo com a grande quantidade de chuva. E eles estão reivindicando que seja feito alguma coisa. E a gente vai conversar agora com Marcelino Alves, que é secretário de obras aqui no município, que vai explicar pra gente se vão fazer ou se já estão fazendo, recuperando ali o bueiro. Marcelino, é uma situação complicada, que os moradores acabaram ficando isolados ali, mas vocês vão arrumar. Sim, Mário. Demoramos um pouco, porque a gente estava na linha só correndo alguns pontos críticos também com o bueiro. O que aconteceu aqui na 192 Sul, danificou o bueiro todo, foi retirado com as fortes chuvas. Mas hoje a equipe da Secretaria de Obras está lá na 10 metros, na Travessa dos Parecis. Estamos fazendo um serviço lá diferenciado. Nós fizemos uma caixaria lá com um berço de concreto. Vamos assentar um jogo novo de manilha, que ela vai unir uma a outra melhor, pra ver se esse serviço dura por mais tempo. Porque a gente já foi recuperado várias vezes e vem sendo danificado. Agora não, fizemos um gabareto com rachão de pedras, um concreto, e vamos colocar um jogo de manilha novo. Servi de qualidade pra ver se dessa vez as chuvas fortes não danificam. Mas, se voltar a acontecer, ali já está cadastrado, uma emenda que era através de um consórcio, um tubo árvico de 2 metros. Aí eu garanto pra você que resolveria. Mas de imediato a gente vai fazer esse trabalho de qualidade pra ver se comportam essas grandes chuvas que estão acontecendo nesse período. Marcelo, e na rua também ali, tem período ali que tem um bom trajeto ali que está cheio de buracos e vala, vai ser recuperado também? Sim, hoje mesmo nós estamos na 196. Nós estamos trabalhando nas linhas e também dando socorro na cidade. Um pouco de prioridade nas linhas porque o morador, o agricultor, ele tem só uma via de acesso à cidade. Você tem um exemplo, deu uma forte chuva que alagou os travessões, tinha só um lugar pra sair. Então nós tivemos que correr na linha pra socorrer o pessoal. Mas hoje eu tenho a 96 e a linha 200 e 204 e retorno pra cidade e vou arrumar todos esses pontos críticos. São Cristóvão, Planalto, Olímpico e a equipe não para em nenhum momento pra socorrer até que passe esse período pra gente poder fazer um cascalhamento.